E aí? Vitaminados! Aqui é o Alain. E aqui é a Dona. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Among. Uuuuh! Eu tô impressionando com uma coisa. Do quê? Você vai até parecer suspeito, mas não é. Faz tempo que eu não viro impostor no Vitaminando. Mas quando eu não tô jogando Vitaminando, eu viro impostor. É impressionante isso. Engraçado, né? Nossa, hein? Que gostoso, né? Engraçado, né? E aí agora fala o seguinte, você tava jogando Among em off. Fala quantas vezes você vira impostora. Nenhuma. Nenhuma. Foi triste, cara. Na cafeteria? Eu sou engenheiro, não tenho função, é barulhento. Tá, sou eu e os dois verde. Os dois verde? Aham. Ai, ai. Caramba, tem um cara com level 178. O que é isso? O que é isso, função? Avisa pro cinza aí que barulhento é que quando é atacado explode gritando. Quando morre, berra. É. Pronto. A carinha da aquarela. Por que você não bota essa carinha de novo? Você tirou. Eu vou colocar ela de novo. Não sei por que eu tô com essa isquinha aqui. Você tá... Meu, até quando você tá com outra cor, você tá parecendo que é amarela. Sim. Pois é. O outro ali apareceu no Thanos ali. Agora que eu entendi. É. Ah, você é verdade. É. Verde puro? Não, não vai nenhum dos verdes. Não, deixa os verdes quietos, tá? Deixa nós em paz. Não é isso. Interessante, hein? Do que a gente tá na mesma sala da última gravação, só que dessa vez agora tá com visual task. Sim. E eu virei impostora. Então, assim, quando tá difícil, eu que me lasco, entendeu? O último episódio foi tão impressionante o caso que a gente falou, vamos continuar nessa sala. Mas aí as pessoas que estavam jogando em caos, que agora é 100% de certeza do que aconteceu, porque os dois saíram juntos. É. E aí foi a explicação... Na verdade não tem nem explicação óbvia. Se você assistiu o último episódio, você sabe que a gente só continuou pra dar esse gostinho pra você assistir o episódio passado, porque aconteceu coisa que quase me irritou nesse jogo. Foram coisas inesperadas. Coisas que... Momentos irritantes do Among, sabe? Uhum. É coisas que naturalmente acontecem aqui com facilidade na pública. Mas eu gosto de jogar pública pelo desafio ainda, sempre ser uma pessoa diferente. Que parecem todos iguais, né? Apesar dos pesares, é. Sempre parecem iguais, porque você fala, ó, eu tenho tal coisa, passa daqui três rodadas, foi o fulano. Foi. Eu sei porque eu faço isso às vezes, eu esqueço também. Ai. Onde? Nossa, o roxo tava comigo agora. Corpo nas câmeras, ciano perto. Quem é o ciano? Ciano... Ciano? Cadê o ciano? É o... Ah, tá. O internet ali. É. Cheguei junto. Mas, nossa, olha esse verde. Eu não tive, não. Verde escuro. Nossa, já tinha suspeitado. Ó, vamos ver se o Thanos é inevitável. Se o Taninhos ali for bom, ele já vai suspeitar o verde escuro. Antes com o Kaki. Ah, não. Ah, não. Cara, olha esse verde se entregando, véi. Aham. Por que que ele não fica quieto, né? Quem que ele falou que tava perto? Ciano, né? Esse verde é o mesmo que eu expulsei aquela vez lá. Que já tava fazendo hora extra no episódio passado. Que eu falei, mano, tira logo esse cara aí que ele já tá... Mano, ele faz questão de falar... Ó, eu sou impostor. É incrível. Aham. Cara, é muito complicado. Ele adora falar que ele é impostor, cara. Ai, meu Deus. Eu vou votar no ciano. Impostores, votem no ciano. Tá, beleza. O Lima tomou dois votos. Ok. Também? Não, tipo assim, o verde falou que tava junto e quem tomou voto foi o Lima. Não, então, é... Não dá pra entender o Among, entendeu? Não dá. A minha impressão... Não sei se foi o Lima que atacou. Uhum. Mas se o Lima tomou votos sem nenhuma mensagem no chat... Foi o Lima que matou pelo jeito. Porque teve gente que falou que ele tinha subido com o Kaki. Então, aí por que ele tomou dois votos e ninguém falou nada? Aí entra a parte de que a pessoa que morreu falou pro outro, entendeu? Sim. Isso é óbvio, não tem razão. Eu vou andar com o verde. Eu vou andar com o verde. Não sei se é uma boa eu andar com o verde, mas eu tô andando com o verde. Porque se a gente fizer double, é muito mais vantajoso. Ih. Ixi, alguém protegeu. Eu só escutei o barulho. Escutei o barulho da proteção. Sai daí, mano! Não, cara! Não reporta! Nossa, mas você é muito burro, cara! É isso mesmo. Se você não tivesse me atacado, esse verde já tinha... Sim. Já tava voando, já. Meu Deus do céu! Verde fez selfie, pronto? Não era só ele ficar dentro daquele duto, quieto? Primeiro o verde fala que tava com o roxo. O roxo, peraí, mas eu não vi você. É que o roxo aparece morto, o verde reportando. Meu Deus do céu! O verde, tu é tripulante normal? Não, Aquarela. Para de dar bola pra ele, mano. Foi selfie. Tô um cientista. Não dá bola pra doido. Você tá... Você tá... Alguém chegou comigo e viu que não foi selfie. Se eu falar, vão me entregar junto. Já era essa partida. Se a gente fizer double kill, já era. Alguém mais tem como provar? Não, mano do céu. Isso, vota verde. Só existe um verde? Sei lá, mano. Voltei em qualquer outro aqui. Sou tripulante normal. Mano! Nossa, isso! Nossa! Meu Deus do céu, cara. O cara tá dando a dica na cara do gol ali, velho. E esse inocente, o castanho, ele tá com muita cara de impostor, mas ele não é também. Nem porque eu tô de fantasma, o verde ele dá na cara, mano. Que... Olha ali, parada, ativou agora. Não foi você, né? Que sabotou. Foi você? Sim. Eu fiz isso de propósito. Ó, mata. Você mata. Tá? Aperta o botãozinho assim, ó. Me matar, ó. Protegeram. Achei de anjo aqui. É verdade. Achei de anjo, meu anjo. Ai, meu anjo. Apertaram o botão, né? Quem? É. Verde do torro. Isso. Você sabe que... Não, ele falou que era triplo antinormal. Você vai... Ai, meu Deus. Mentira. Se você falar... Nossa, eu tô dando dica. Por que eu tô dando dica? Não, não vou falar nada, não. Eu sou o localizador e o verde mentiu. Ai, é tão automático. A gente tá de cal. Nós estamos de cal com você. Mas você se lascou porque eu tô protegendo. Ai, tem 11 anjos nessa sala. Não, ele tava com, acho que, dois anjinhos girando de baixo ainda. Não vai ser fácil atacar agora. O verde é o rosa. Verde é uma dica. Mataram e reportaram coisa de noob. Pior que fui eu que matei e ele foi lá, saiu do duto pra reportar. Isso que é o pior. É, o rosa tá acusando mesmo e estando no reator. Votem em tua mãe. Ai, mano. Eu vi você dutar. A Luísa que arrasou, rosa. Nossa, mano. Rosa ablou. A Luísa tá ablando aqui. Tá ablando demais. Ablo, Luísa. Voltei no verde. Sei lá, vou falar, mas eu não voltei no verde. Pessoas ablando. Ele me matou e reportou. Ih, Luísa, você tá dormindo porque não foi ele que te atacou e reportou. Então. Isso! Boa, galera! O que que acontece, velho? Qual que é o problema aqui? De novo isso, cara. Ai, coisa boa. Coisa boa. Gente. Ai, não dá, mano. Meu Deus do céu, senhor. Você não vai atacar ninguém também, verde. Não vai dar, né? Você não vai atacar ninguém, mano. Eu não vou deixar você atacar ninguém. Pronto. Cara, essa rosa. Ai, mano. Vai, tenta aí atacar. Vai, Lima. Vai, Lima. Tenta atacar aí. Não tem como, mano. Era dez escudos, velho. Ah, mano, sério. Eu, sinceramente, mano. De novo, a mesma coisa. É a sala. O problema é a sala, gente. Não dá mais. Depois do Exa. Eu tive que matar você. Porque senão você é muito ligeirinho, amor. Não, se eu tivesse vivo, eu já falava, mano. Tira esse verde. Tira essa nana. Se Lima não tá falando nada. É. Não. Deu certo. GG é família. Ataca mesmo o GDzinho. Que se na próxima eu te... Vai ter vidas. Mas é isso, galera. Deixar o like. Ajojo. Se inscreveram? Ajojo. Então até o próximo vídeo. Um abraço. Falou.